Vender produto no semáforo, será que vale a pena? Confere aí! Fala pessoal, beleza? Bom, tô aqui fazendo um vídeo aqui, vai ser uma sequência de vídeos pra vocês, tá? No meu canal aqui, vou tentar trazer uns 5 vídeos mais ou menos, algumas formas de como você pode estar ganhando dinheiro, né? E um vídeo que eu ouvi na internet, achei bem interessante, só que resolvi ir lá fazendo a prática, né? Então eu fiquei uma semana vendendo aqueles perfuminhos pra carro, tá? Qual que era o meu argumento na hora de fazer a venda? Perfumes pra carro, só que quando a pessoa falava que não queria, eu falava que era perfume pra colocar em casa também. Tanto pode ser usado no carro, como colocar em casa. Então eu andei acompanhando alguns vídeos da internet e eu acabei encontrando a Aline. A Aline, ela tem um canal no YouTube e tem também seu Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo aqui pra vocês o link do canal dela e o Instagram dela pra vocês acompanharem também. E ali vocês podem também ter algumas ideias, tá? Então o que eu resolvi fazer? Ficar uma semana no semáforo vendendo esses perfumes pra ver se realmente dá resultado. E o resultado que eu vou passar pra vocês aqui, eu deixei até anotado aqui em umas folhas aqui, vou estar passando pra ver o que vocês acham, tá? Mas antes, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário pra ver o que vocês acharam desse vídeo. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeos novos pra trazer aqui no canal, deixa aqui no comentário aqui, eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Se a ideia for bacana, eu vou tentar fazer esse vídeo aí pra vocês. Bom, vamos lá. Eu fiquei uma semana, eu vou deixar as fotos aí pra vocês acompanharem, tá? Mas eu fiquei uma semana no semáforo vendendo esses perfumes. E qual foi o resultado? Eu vou detalhar aqui pra vocês o dia a dia, quanto que eu fiz, quantas horas eu fiquei e o resultado final, tá? Então vamos lá. Eu comecei dia 13, dia 13 do 11, tá? Que foi numa quinta-feira. Eu, nesse dia, vou ser bem sincero, eu nunca fiz isso no semáforo, nada. Não tenho experiências com venda, assim, desse jeito. E acabei tendo um bom resultado. Pra mim, foi um bom resultado, tá? Vamos ver pra vocês o que vocês acham. Então, no primeiro dia, eu fiz R$260, trabalhando 3 horas e meia, tá? Então eu fiquei lá 3 horas e meia, isso porque eu tava gravando. Eu gravei tudo, parava, dava uma olhada no vídeo, ver como ficou. Então, vamos arredondar, assim, que eu fiquei 3 horas. Mas eu fiquei 3 horas e meia ali, não tava abordando muito os carros. O meu método de tá abordando os motoristas, era ir lá e explicar sobre os perfumes, se era bom, se era gostoso. Eu abri ali, mostrar pra eles cheirarem, pra ver se era bom, como que dava pra fazer. E eles gostaram. Então, eu demorava mais tempo num carro do que ficar correndo no meio dos carros, tentar vender o máximo que eu podia. Eu preferi abordar o cliente, explicar pra ele, tudo. Então, eu usei 5 métodos, todos os dias eu usei 5 métodos de abordagem. E eu vou deixar aqui também o link aqui pra vocês, se vocês tiverem interesse em saber como que eu abordei essas pessoas. Aí vocês entram lá, que eu vou explicar pra vocês, deixar lá pra vocês como foi que eu abordei. Todo dia eu tive um tipo de abordagem diferente pra ver os resultados, tá? Então, vai lá, se inscreve lá que eu vou mandar pra vocês. Então, vamos lá. No segundo dia, que foi numa sexta-feira, eu trabalhei também 3 horas e meia, né? Que eu achei que tava bom ali, a média. E eu fiz 205 reais, tá? No dia 15, dia 16, que foi sábado e domingo, no sábado eu fiz 150 reais, trabalhando 4 horas. Eu achei que é fraco, né? Sábado não é todo mundo que trabalha. Domingo também, um pouco ruim. No domingo eu fiz 120 reais, ficando 3 horas. Fiquei 3 horas, fiz muito pouco. Vi que não valia a pena e fui embora, tá? Então, na segunda-feira, dia 17, eu fiz 180 reais. Trabalhei 4 horas. No dia 18, terça-feira, foi o melhor dia, tá? Eu fiquei ali 4 horas, eu vi que tava bom. Usei outro tipo de abordagem lá pros clientes. E eu comecei a vender mais. Então, eu vendi 410 reais nesse dia. No dia 19 também foi muito bom. Eu comecei ali a ver o que eu podia tá errando tudo e tentei dar uma melhorada. Então, na quarta-feira, no dia 19, que foi o último dia, eu vendi 320 reais. Então, eu trabalhei durante 7 dias, inclusive sábado e domingo, pra ver se realmente valia a pena. Se vale a pena pra vocês ou não. Então, em uma semana trabalhando, eu consegui fazer 1.645 reais. Não sei se pra vocês é bom, tá? Então, vamos lá. 1.645 reais. Ah, detalhe. Por que 45 reais? Se eu vendo a 10 reais os perfumes, né? Teve uma cliente, que eu acho que eu tenho gravado até no vídeo aí, eu vou colocar na edição. Teve uma cliente que falou que só tinha 5 reais. Ela gostou muito, ela falou, não, eu quero. Ela me chamou, ela falou, é perfuminho pra cá. Eu falei, é. Ela falou, ah, eu quero. Então, quando chegou lá, ela procurou na carteira, só tinha 5 reais. E eu acabei vendendo, tá? Não quis perder a venda. Eu falei, não, tô, toma aqui. Ela falou, ah, quando der, eu passo aqui e te pago. Mas como eu não vou ficar lá mais, vai ser difícil dela passar e me pagar, né? Mas eu acabei vendendo por 5 reais. Então, se você trabalhar 4 semanas no mês, você vai ter uma média de lucro de 6.580 reais. Tá ok? Só que vamos tirar aqui os gastos também, né? Porque cada perfuminho, eu gastei em média, mais ou menos, pra deixar ele pronto. Saiu a 1,41, se eu não me engano. Eu fiz um cálculo lá, deu isso daí. 1,41, 1,45. Mas vamos arredondar pra 1,41. Ah, tive também os gastos de transporte. Eu só tive gasto com o metrô. Então, eu arredondei pra 10 reais por dia, que deu 70 reais. Então, eu gastei 302 reais. Isso contando os perfumes, mais o transporte. Tá ok? Então, assim, não sei se pra vocês compensam, tá? Pra mim, compensa muito. Em relação a outros testes que eu já fiz, que eu vou trazer no canal pra vocês, compensa muito. Muita gente tem vergonha de estar indo no semáforo, vender, tudo. Eu já penso diferente. Por quê? Muita gente que tava ali engravatado, tal. Um monte de pessoa bonita, bem vestida, passando ali, trabalhando no escritório, no ar-condicionado. Eu fico pensando. Quando eles passavam, eu ficava pensando. Será que eles me olham diferente? Olhando e falavam, nossa, o cara vem dando um semáforo, coitado, né? E eu já penso totalmente diferente. Eu olhava pra eles e eu falava assim, caramba, o cara ali no mó status, a menina no mó status ali, terno, gravata, toda social, bonito, todo arrumado, trabalhando no ar-condicionado. E às vezes não ganho o que eu ganho no dia. Porque teve dia que o mínimo que eu fiz foi R$120,00. Será que esse pessoal ganha R$120,00 em um dia? Eu acho um pouquinho difícil, né? A não ser os grandes empresários. E quando eu bati aqui R$410,00 trabalhando quatro horas só, eu fiquei assim, caramba, será que eles ganham R$410,00 em um dia? Então, gente, você que tem vergonha e tudo, pensa assim. Eu tenho vergonha, não vou ganhar dinheiro. Quem não tem vergonha e vai trabalhar, ganha muito mais. Tem ótimos resultados. Às vezes você olha aquele seu vizinho que tem um carro, uma moto bonita, tudo, você às vezes pensa, poxa, o que será que ele faz pra ganhar dinheiro? Você acha que ele tem um status, né? Tem um bom trabalho, é dono de alguma empresa, tudo. Às vezes ele tá saindo daqui do bairro, um bairro bem afastado, onde ele não conhece ninguém, e tá no semáforo vendendo. Não tô afirmando, tá? Mas pode ser que isso aconteça. E essa pessoa tá ganhando um bom dinheiro, bem mais do que você, e você às vezes invejando a pessoa porque ela tem um status que você olha, uma casa bonita, um carro bonito, e ela tá trabalhando no semáforo, tá? Então pensa isso daí, porque não é vergonha pra ninguém, tá? Eu mesmo nunca fiz isso, hoje eu não preciso fazer isso, mas se precisasse, eu ia pensar, o que vale mais a pena? Você ter um status pras pessoas ou você realmente ganhar dinheiro e no final do ano poder viajar, poder sair com a família, poder levar sua esposa pra comer algo, comprar o brinquedo dos seus filhos agora no final do ano? Então pensa direitinho, gente. Porque assim, tudo vale a pena, tá? É feio você fazer coisas erradas, mas você tá trabalhando e fazendo coisa certa. E você tá trazendo pras pessoas uma alternativa de deixar o carro mais cheiroso, que quase ninguém pensa nisso, de você tá usando esse perfume pra colocar no banheiro de casa, na sala da sua casa pra ficar mais perfumado, no quarto, então é bacana, gente. Então assim, tem várias alternativas. E nesses vídeos que eu vou trazer daqui pra frente, eu vou trazer umas sequências de vídeos, de vídeos com alternativas de como você pode estar ganhando dinheiro, tá? Gente, eu não vou ficar editando muito vídeo não, tá? Se sair alguma coisa errada aqui, vocês me perdoem, tá? Mas vamos lá. Eu vou estar trazendo alternativas pra vocês. Se inscrevam no canal, gente. Ativa o sininho aí, porque eu vou estar trazendo vídeos novos pra vocês. E se esse vídeo aí bater muitos likes, muitos compartilhamentos, isso vai me ajudar até pra ter ideias pra trazer conteúdos novos pra vocês, tá? Deixa o comentário, vê pra eu poder saber se ficou bacana ou não. Então, me ajuda aí, tá, pessoal? Vou tentar ajudar vocês de várias formas. Eu vou estar trazendo aqui alguns conteúdos de coisas que... De pessoas que não têm um poder aquisitivo, não têm dinheiro pra iniciar, ou têm muito pouco dinheiro. O que ela pode estar fazendo? Esse vídeo é um deles, tá? Pra quem não tem dinheiro, que com apenas R$240, eu fiz um litro... Mais de um litro e meio de produto pra poder estar vendendo no semáforo. E olha o tanto que eu recebi. R$240, eu tive um lucro aqui de R$1.645, trabalhando só uma semana. Agora, se eu fosse o mês inteiro, eu ia ter esse lucro de R$6.580, tá? Então, é um ótimo lucro. Agora, quem tem um poder aquisitivo um pouquinho mais, quer investir, me acompanha aí, que os próximos vídeos eu vou trazer algumas alternativas pra vocês, tá bom? E, ó, é coisa boa. Então, acompanha aí, ativa o sininho, que eu vou estar trazendo um conteúdo bem bacana pra vocês, tá? Gente, valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aí, novamente. Me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo também. Eu vou começar a colocar alguns conteúdos ali, antes de colocar o vídeo no ar, pra vocês saberem. Opa, tá vindo coisa nova aí. Então, tal dia eu quero acompanhar. Eu vou tentar, toda semana, trazer um vídeo novo. Então, os vídeos vão ao ar toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.